O enorme volume de dados gerados por usuários das tecnologias de informação tem várias consequências para o Estado, para a empresa e para os próprios usuários. O emprego do Big Data, da internet das coisas e de tecnologias emergentes pela administração pública municipal para melhorar a eficiência dos seus serviços e a qualidade de vida dos cidadãos é uma tendência que vem sendo chamada de Smart Cities. A ideia é que o Big Data seja usado em benefício desses serviços públicos, de modo a otimizá-los e levar a modelos mais sustentáveis. Essa otimização estaria ligada à possibilidade de acesso à informação, para que sejam identificados em tempo real, por exemplo, problemas no tráfego urbano ou os resultados de políticas públicas de saúde ou educação. O desenvolvimento de cidades inteligentes está ligado ao emprego de uma série de novas tecnologias, como por exemplo, GPS, aplicativos e o desenvolvimento de uma infraestrutura de coleta e armazenamento de dados em grande quantidade. Por isso, há preocupações relevantes, principalmente sobre privacidade, proteção de dados pessoais e regulação da coleta, do tratamento e do uso das informações dos cidadãos. Por exemplo, qual seria a natureza desses dados? Em que medida seria possível consentir de forma válida ou negociar as políticas de uso? E os limites de transparência? Em que medida agentes privados, com fins lucrativos, poderiam se envolver nessas iniciativas? O emprego da análise de dados para o planejamento urbano está longe de ser ficção científica. Algumas cidades já utilizam ou planejam utilizar as informações geradas pelas pessoas para organizarem serviços ou sistemas ligados à administração estatal. Na Europa, várias cidades têm investido em Smart Cities em termos de políticas públicas. São os casos de Barcelona, Londres, Dublin e Copenhague. Como destacou um post do MIT, Amsterdã está em posição de liderança. Participa, por exemplo, do Programa de Desenvolvimento Tecnológico da União Europeia sobre políticas de Smart Cities para redução da emissão de carbono. A cidade tem cerca de 80 iniciativas que utilizam a análise de dados em setores ligados à oferta de serviços públicos. Amsterdã utiliza uma variedade de tecnologia e também envolve diferentes atores. Empresas, acadêmicos, residentes locais e institutos de pesquisa, que foram reunidos no Instituto para Soluções Metropolitanas Avançadas. Lá é estudado o emprego da estrutura de Smart Cities para o fornecimento de água, energia, destino do lixo e gerenciamento de dados. A sustentabilidade ambiental e a redução do desperdício, com políticas públicas cada vez mais detalhadas, estão no pano de fundo de muitas das ações e pesquisas que envolvem a implementação de Smart Cities. Isso exige, porém, muitos recursos e infraestrutura complexa. Muitas cidades já utilizam tecnologia para o controle do trânsito e para medidas de segurança pública. Mesmo que haja avanços, eles ainda estão restritos a áreas economicamente mais favorecidas, na escala do que se poderia considerar o uso efetivo do Big Data pelas municipalidades. Embora não seja uma medida implementada de modo amplo pelo mundo, as discussões estão crescendo, principalmente na regulação do uso de dados pela administração pública. Outro ponto de análise importante são as barreiras ao uso efetivo dessa tecnologia em benefícios dos cidadãos. Esses desafios incluem desde questões financeiras até a própria estrutura da internet, que é bastante desigual pelo mundo. Começando pela expansão do acesso à internet, até políticas de privacidade e consentimento válido dos usuários, muitos são os desafios até que as Smart Cities se tornem uma realidade próxima e generalizada. Você pode encontrar muitos desses temas no blog do Iris e também nas nossas redes sociais. Por isso, não deixe de nos acompanhar e de se inscrever aqui no canal.